Música O governo do estado lançou nesta quinta-feira o plano safra gaúcho 2015-2016 no palácio Piratini Serão disponibilizados 2 bilhões e 800 milhões de reais para financiamento aos produtores através do Banrisul, BRDE e Badesul Temos aqui o resultado do trabalho integrado das secretarias da agricultura, da pecuária do desenvolvimento rural e cooperativismo, aliados do sistema financeiro, do Badesul, BRDE e do Banrisul A união e a construção coletiva é que são premissas da nossa atuação O aporte de 2,8 bilhões, 1,3 bilhão para investimento e 1,5 bilhão para custeio Na prática o plano garante mais produtividade, mais alimentos, mais tecnologia para o campo De acordo com a Secretaria da Agricultura e Pecuária, o setor primário responde por aproximadamente 40% do PIB gaúcho e teve safra recorde de 32 milhões de toneladas de grãos neste ano Se reconhece aqui a competência dos agricultores responsáveis por levar o alimento à mesa todos os dias Fundamentais na colaboração com o incremento do PIB do nosso estado A qualidade da nossa produção está aí São mais de 32 milhões de toneladas apenas na safra de grãos deste ano As linhas disponíveis de crédito, custeio e investimento visam, entre outras medidas O incremento à produtividade e o incentivo à irrigação Contemplando todos os produtores rurais K Legenda Adriana Zanotto